Bem, dentre os nacionais importados, com um estoque sempre muito bem variado para você, cliente de Shop Tour, essa é a Jocar Multimarcas aqui na Kennedy, quase esquina Marechal Floriano, eu te falo de uma loja bem bacana e já tradicional também, viu? Esse Suzuki aqui, olha só, é um Jimny 4x4, é um motor 1.3, é um carro 2011, show de bola, né? 52 mil reais, viu? Quer financiar? Corre para cá, tem taxas bem legais. Você já reparou que tem motos ao lado ali também, mas dentre essas duas motos eu vou te mostrar essa Mercedes aqui, ó. É uma C230, essa é uma Touring, é uma Avantgarde, é uma 2.3, é uma 2005, apenas 65 mil reais. Show de bola, né? Estoque bem legal mesmo, viu? Aliás, falando em estoque, você pode acessar o site agora, né? Jocar.com.br, 24 horas por dia, o site super atualizado, assim, ó, à sua disposição, que realmente vale a pena você conferir o seu carro aí. Bom, vou te mostrar um Chrysler que é show de bola, uma super oferta dessa semana aqui na Jocar para você. Bom, o Chrysler, você sabe, a Chrysler é uma marca americana que realmente são carros fantásticos, né? Esse verde aqui é o seguinte, esse daqui é um 300M, é um 3.5, é um 6 cilindros, um carro 99 com excelente custo-benefício, 37.800 reais, hein? Vem conferir de perto então, gente, olha só. Avenida Presidente Kennedy, 57-3333-8222, é o telefone daqui de Jocar, hein? Vem!